Olá pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal do céu. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa o seu like, que é muito importante aqui para o canal, tá bom? Bom, algumas pessoas questionaram a respeito sobre o tipo de carregamento, tipo C, tá? Que hoje os telefones estão vindo com essa tecnologia. E muita gente ainda prefere a tecnologia antiga, que é o tipo B, tá? Mas o que seria isso? Seria o seguinte, aqui a gente tem dois tipos de conectores, tá? O tipo B e o tipo C. Se você for observar, o tipo C, ele é mais larguinho, tá vendo? E o tipo B, ele é mais compacto, tá vendo? Então, ou seja, antigamente, todos os telefones vinham com esse tipo de carregamento, tipo B, que era considerado o universal. E agora, todos os telefones estão vindo com o tipo C. Por que que houve essa mudança, né? Que algumas pessoas ficam querendo saber. É o seguinte, gente, vamos falar um pouquinho das vantagens, tá? Antigamente, muito telefone dava entrada na assistência técnica por modo indevido de conectar, né? Esse, digamos que seja o carregador tipo B, no smartphone, tá? A pessoa colocava ele dar uma parteada e forçava nisso, danificava o conector de carga, tá? E ao danificar o conector de carga, seu telefone não fazia mais o carregamento. O que que tinha que ser feito? Levar pra assistência técnica pra fazer a troca do conector de carga. Então, as empresas viram que isso era um modo decorrente que tava acontecendo, que muitos telefones estavam entrando na assistência técnica por causa disso, né? Nesse simples encaixamento aqui que a pessoa forçava até danificar e tudo. Então, surgiu o conector tipo C, tá? Por que? Com o conector tipo C, se você conectar em qualquer ambas as partes, virar ele e conectar, você não vai ter problema. Ele vai conectar normalmente pra você ir, tá? Você não vai precisar ficar forçando, ok? Mesmo que se você forçar, você também vai danificar. Mas é que ele encaixa ambos os dois lados. Já esse aqui encaixa somente numa posição. Se você colocar no errado e forçar, você vai danificar, né? Uma outra vantagem disso aqui é que o carregamento feito por conector tipo C é um carregamento bem mais rápido do que o conector tipo B, tá? Então, o processo de carregamento, ele vai ser mais ágil, mais rápido, para que o seu smartphone chegue no 100% da sua carga aí o mais rápido possível para que você venha utilizar o seu smartphone. E uma vantagem desse conector tipo C é que ele suporta até 10 mil vezes, né? Você espetar ele e fazer a conexão. Então, é muita coisa para você estar utilizando ele. Já o tipo B não suporta tudo isso, tá bom? Até onde eu pesquisei, tá bom, gente? Uma outra coisa muito interessante também é que futuramente, até mesmo os notebooks, né? Que vai estar saindo cada vez mais, vai se inovando, vão ser feito carregamento com o tipo C também. Então, ou seja, de certo modo, mais para frente, ele vai se tornar como se fosse o padrão, tá? Ou universal, ok? Até que venha uma outra tecnologia melhor e o substitua, ok? Bom, essas foram algumas dicas só que eu passei sobre ele aqui, para que o vídeo não fique muito grande, tá? Eu vou deixar somente isso mesmo. Se ficar mais alguma dúvida, manda para mim lá no Instagram e a gente conversa direitinho, tá bom, gente? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê nesse mesmo canal e uma outra super dica. Até a próxima, gente! Tchau, tchau!